Fala rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito bacana e desta vez mais um glitch para a gente tá faturando muita grana se você ainda não fez galera no dia de hoje que foi atualização eu vi alguns posts aí principalmente de gringos dizendo que este método tinha tomado um hotfix pelo fato de não aparecer o kit criminal aqui dentro do bunker mas testei tá e está funcionando pelo menos para mim tá galera então deixe o comentário de vocês aí abaixo do vídeo porque eu vou estar mostrando novamente depois da atualização que o glitch da gente está duplicando um carro a cada dois minutos está funcionando e insanamente e é um dos melhores métodos né galera para a gente tá duplicando tá a gente vai precisar aqui dos requisitos a princípio um amigo tá mas ele vai estar nos ajudando nada mais nada menos do que 10 12 minutinhos no máximo tá galera depois ele é obrigado a sair da sessão e o glitch se torna solo ok então não pule o vídeo se você ainda não fez se está chegando agora no GTA e pretende duplicar vários veículos então siga o tutorial e os requisitos a gente começa logo de cara necessitando do nosso escritório executivo só dá para fazer este método no escritório executivo tá galera qualquer escritório isso aí vai dar certo Ok e aqui dentro a gente vai necessitar de ter as garagens vazias porque o número de vagas vazias será o número de carros duplicados não se esquecendo precisamos ter também a oficina de veículos para que assim que acabarmos de duplicar a gente possa fazer uma alteração no número de veículo Ok vamos estar precisando também do nosso centro de operações móvel e esta que tá galera é a configuração exata no espaço 2 precisamos ter a oficina de armas ou então o módulo vazio Ok para que no espaço 3 a gente possa conseguir adicionar o armazém pessoal de veículos tá bom e aqui dentro do do armazém pessoal de veículos a gente vai deixar um carro grátis ou seja uma LG RH8 ou compre uma fagio tá porque a gente vai perder este veículo e a gente duplica com placas limpas Ok galera um outro detalhe só para não se esquecer tá vamos comprar munição tá mais propriamente dizendo aqui compre aí granadas né Minas de proximidade enfim tá C4 tá bom Qual que é o papel do amigo ele vai entrar no veículo ele precisa de um veículo aqui dentro tá galera qualquer veículo dele ele chama e armazena aqui dentro tá galera não precisa armazenar dentro do com não é só para ficar aqui dentro Qual que é o nosso papel aqui bom eu vou tomar uma certa distância tá o glitch vale tanto para o PS4 quanto para o Xbox One tá eu vou clicar triângulo o personagem vai sair correndo né até o veículo e a gente vai fazer isso isso apertar o opção GTA online kit criminal tá galera vem aqui em veículos apertem ali entrem aqui na opção do Banshee tá isso a gente tem que fazer no momento que o personagem estiver caminhando até o veículo tá então vamos lá ó para valer para mostrar para vocês vamos lá vou apertar triângulo ou Y para o o personagem caminhar até o veículo Ok aperto o opção GTA online kit criminal venho aqui embaixo em veículos venho no Banshee amarelo e clico no Banshee amarelo e fico no Banshee branco e aí o amigo vai dizer se eu entrei dentro do veículo se ele entrou se eu entrei dentro do veículo eu vou apertar o triângulo veículo e a minha tela vai estar congelada exatamente olha aí como é que foi na tela do amigo neste momento tá galera essa é a visão do amigo ó eu estou fazendo todo o processo entrei no veículo o amigo me avisou eu apertei o triângulo e a tela está congelada para mim agora o amigo vai pegar o veículo vai se aproximar da bolinha azul do com pode colar nela lá ele vai descer do veículo e automaticamente eu também sou expulso do veículo dele ele volta para o veículo se afasta do veículo né com o veículo melhor dizendo para que dê opção dele entrar aqui ó na bolinha com amigos próximos ou comando ó então ele vai clicar para entrar com amigos próximos ou comando neste momento tudo vai ficar invisível Olha só e aí eu vou voltar para minha tela para vocês verem Olha só então o amigo coloca para entrar tá galera tudo fica invisível e a gente continua congelado Ok a gente aperta o option GTA online vem até o kit criminal aperta em triângulo ou bolinha ou B para tá cancelando aqui tá vamos pegar qualquer munição qualquer arma aí que possa soltar um é vamos pegar aqui uma c4 ok coloque no chão setinha tá e aí a gente comete o suicídio ok a gente aparece obviamente nas docas tá e aí a gente vai solicitar o nosso centro de operações móvel neste 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 nessa posição aqui ok neste momento também o amigo pode estar vindo aqui para as docas pode vir de teleporte tá nesse momento que meu com já chegou eu ligo para o mecânico e solicito qualquer veículo tá galera só mesmo para gente tá bugando o amigo já chegou também porque ele fez o teleporte tá que que eu vou fazer eu vou colocar o veículo na traseira do com vou colocar setinha da direita tá e o amigo vai entrar na cabine do meu centro de operações móvel Olha só galera eu vou colocar setinha da direita Ok confirmo e eu tenho que aparecer dentro do bunker entrando no com vou tomar a tela preta infinita e olha o que que o seu amigo tem que fazer Olha só ele entra né antes de eu colocar setinha da direita e aí eu já tomo a tela preta infinita né e o amigo dentro do caminhão assim que eu estou na tela preta ele vai simplesmente colocar setinha da direita nem apertar setinha da direita para tá desacoplando a cabine do caminhão e aí neste momento eu desbugo lá dentro do bunker Olha só aperto o triângulo para descer do veículo Ok a gente tá travado mas dá para a gente apertar o triângulo tá aperto aqui para pegar qualquer munição mais uma vez tá coloco no chão tá E aí a gente novamente comete aqui o suicídio tá pela última vez a gente aparece aparece aqui nas docas tá galera e agora é só alegria tá bom já estamos bugados tá o amigo vai comigo até o meu se até o meu escritório executivo chegando lá eu volto com vocês Ok vamos nessa aí bom galera já chegando aqui no meu escritório executivo veja que o amigo né já estava comigo e ele já solicitou o centro de operações móvel dele ele tem que solicitar tá o centro de operações móvel tá vamos deixar a traseira do com bem próximo de uma parede ou de um canteiro para que a gente não tome é uma tela acinzentada meio esbranquiçada porque senão a gente vai ter sempre que cometer o suicídio e assim aparecendo a bolinha tá galera azul do com já fica tudo ok agora o amigo é obrigado a sair da sessão porque senão o glitch também não dará certo tá bom o glitch agora se torna massivo e solo um carro a cada dois minutos eu ligo para o mecânico solicita o carro que eu quero duplicar pode ser o esse futuraço islam van elege personalizado são veículos que vai nos trazer um bom rendimento mesmo com a cópia aí então primeiro veículo eu chego aqui na traseira do com não pode se esquecer que tem que ter um carro grátis lá dentro tá galera confirmo x sem parar a gente já aparece aqui e o veículo já está duplicado veja só galera que quando eu chego aqui perto do meu escritório executivo a garagem está aberta isso é porque o centro de operações ficou muito perto então é só afastar um pouco aqui e retornar para a garagem e assim que a gente chega aqui a garagem já estará fechada tá a gente já pode entrar diretamente com este primeiro veículo só a partir do segundo que não tá bom chegando aqui na garagem a gente abre o telefone vem até a legendário e vamos comprar um veículo grátis dentro do centro de operações móvel não se esqueça nunca desse detalhe ok galera então entro dentro do veículo novamente coloco setinha da direita para tá acessando a oficina exatamente e vamos fazer qualquer mudança no veículo simplesmente para tá salvando ele sem por cento eu gosto de colocar sempre o emblema do comando porque além de grátis é muito lindo a modesta parte ok dessa volta novamente obviamente lá para o térreo tá galera e já vou dar um corte também é mesmo só para mostrar que está funcionando tá chegou aqui embaixo ok e aí novamente a gente vai fazer a duplicação é massivo galera dá para duplicar 60 veículos se a garagem executiva estiver com as 60 vagas vazias vazias ok olha só que mais um veículo duplicado a gente aparece aqui novamente veja que a garagem está aberta então mais uma vez eu vou me afastar exatamente para que a garagem possa estar fechada agora galera a partir deste segundo veículo a gente não pode entrar direto na garagem a gente tem que aguardar chegar esta mensagem da a legendária é que o elege RH8 foi entregue dentro do centro de operações móvel senão quando a gente chegar aqui dentro da garagem o que estará será o elege e não o esse futuraço ou carro duplicado ok então comprem novamente vai fazendo massivo um carro atrás do outro ok galera então é para faturar muita grana grana mesmo assim depois da atualização de hoje ok galera espero que vocês tenham gostado lá aqui no vídeo foi alarme falso para quem disse que que tinha pateado o glitch está aí funcionando 100% faça muita grana porque vale muito a pena esse glitch aqui ok lá aqui no vídeo para tá fortalecendo e estar nos ajudando a divulgar o nosso canal por este mundão lá fora tá e não se esqueçam de compartilhar é com todos os bros e todas as cíceres aí e a qualquer hora a qualquer momento que houver alguma novidade ou não o canal capitão caverna sempre estará trazendo para vocês obrigado fiquem com Deus e até a próxima rapaziada valeu demais galera tamo junto